E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora, e hoje eu venho aqui te informar que a Bethesda lançou, na verdade relançou o Quake aí, só que uma versão atualizada e melhorada do jogo, do antigo clássico aí, da It Software. Então, essa aqui é a edição de número 154 das notícias do Fassinora, e quem tá ligado aí nas nossas atualizações do site, tá sabendo que hoje, dia 19 de agosto de 2021, tá rolando a QuakeCon. E eu pude ver lá, alguma parte, e até agora o que mais me chamou a atenção foi esse relançamento aqui do Quake. Tem um tweet aqui, que tá falando aqui, o tweet oficial do Quake Champions, que é, na verdade é do Quake, só que tá com o Quake Champions, o título da conta. Tá aqui, representando o Quake, o original, o jogo de tiro, primeira pessoa de fantasia sombria, é, reintroduzindo, né, representando. Essa versão atualizada, aprimorada visualmente e autêntica do original, já está disponível pro Switch da PlayStation 4, o Xbox One, o Xbox Game Pass, e PC com Crossplay, que é interessante. Tem aí também, com a inclusão de novos mods e missões e mais. Aí eu dei uma olhada aqui no site da Bethesda, cair nesse site, cair nesse link aqui, né, tal. Aí tem o trailer, eu não vou colocar o trailer muito, não, porque eu tenho medo de dar copyright. Mas, tipo assim, dá pra ver que melhorou os gráficos, tá mais suave as animações, os gráficos com certeza estão melhores, né. E eu vou deixar pra você ver nas nossas episódios, vai estar no link aí, que vai estar na descrição, como de costume. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte, quem também acompanha aí o nosso canal, Na Notícias do Fascinora 140, eu avisei que na Quake Condor, ano passado, 2020, Quem... É... Ia pegar lá, tinha um negócio pra você pegar os jogos de graça, os condor, deu pra pegar uns... Eu até esqueci, cara, mas dá pra pegar um dos jogos que eles liberaram de graça, foi o Quake 1, né, o Quake original. E quem já tem na Bethesda ou no Steam, não sei se no GOG também vai ter, Já vai ganhar essa versão aqui. E dá pra ver que ela tá bonita, viu. Já vai, tipo assim, já, inclusive, o Tyrant, ele já olhou lá no launch da Bethesda e já tá liberado, já. Já tem o update. Embora não tenha a opção pra jogar a versão original, né, e a versão original, ela é interessante por quê? Primeiro que tem sempre aquelas pessoas que querem a experiência original, mais próxima possível do que era antes, Quando ela conheceu o jogo e tal, é saudosíssimo, nostalgia e tal, Mas existe esse tipo de... Tem esse perfil, né, não julgo. E tem também quem tem um computador, mas é menos potente, Que o requerimento do sistema não permite carregar o jogo. Então não dá nem pra ver se no jogo tem lá, se tem a opção pra jogar o original. Embora dá pra você fazer aí, é... Pegar os arquivos do jogo, que estão disponíveis aí na pasta lá e tal, é só se procurar, E jogar com os portos avançados do Quake. Tem também, né, a pasta que tem, por exemplo, o GZ Doom pro Doom, E tem o... Esqueci o nome daquele lá do Wolfenstein, mas tem também. E aquele, um do Catacombus 3D também que eu descobri, tem pouco tempo. Tem pro Quake também. Então, só você pegar lá e jogar, se você quiser jogar o original, sem ser essa versão aprimorada. Mas voltando aqui, então, ao link que tem aqui, é... A ação FPS estilo retrô, aprimorada para hardware moderno. Atualizado para plataformas modernas, essa versão do Quake apresenta resolução até 4K, Suporte widescreen, nas plataformas compatíveis, né, devem ser todos que tem suporte widescreen. Modelos aprimorados, melhorados, iluminação dinâmica, anti-aliasing, Aliasing, sei lá como é que é isso, pronunciar isso aqui. É... Profundidade de campo e mais. Trazendo aí o jogo de tiro e as suas expansões para uma nova geração de jogadores. Clássico, né. Com o poder do Zedon, os jogadores vão ter toneladas de novos jogos para jogar. E também, vai ter aí também, é... Vai ter suporte, né, aos melhores... O melhor conteúdo feito aí pela comunidade. Então, vai ter suporte à moda, que eu já falei antes também. E pegue, junte seu amigo, né, chame seu amigo e vai encarar os monstros, né, os inimigos. Ou encare um ou outro. Então, vai ter o deathmatch aí. Já implica, né. Ah, o legado do Quake, na definição do multiplayer, também está preservado. Tinha que ter. Com o relançamento do... Online, né, local... Bom... Vai ter local e vai ter online no cooperativo. Tá até 4 pessoas na campanha single player. E as expansões originais para até 2 add-ons, né, de campanha criados pela equipe premiada da Machine Games. Os desenvolvedores do Wolfenstein New Order e o Wolfenstein 2, The New Colossus. Então, já vai ter aí uma expansão pronta para jogar no cooperativo. E, claro, os jogadores vão poder ir quebrar o pau, né, um contra um, nas arenas do Quake. Batalhando até 8 jogadores simultâneos com suporte multiplataforma. Então, eles não cometeram o erro aí do Quake Champions. O Quake Champions só tem para PC. Partidas personalizadas e até servidores dedicados para matchmaking online. Legal, né? Espero que não tire mais ainda a atenção do Quake Champions, porque eu acho muito bom o Quake Champions também. Se você já tem um Quake, pegue a sua versão avançada de graça. O relançamento do Quake traz a ação hardcore para todas as novas plataformas, para uma nova geração de jogadores para experimentá-lo, né, a primeira vez. Mas o que os jogadores de PC... Mas e os jogadores de PC que já tem o jogo? Você está com sorte. Os jogadores de PC que já tem Quake no Steam ou na Bethesda vai ganhar essa versão atualizada de graça. Não sei se tem no GOG. Deveria ter, viu? Eu acho sacanagem não ter no GOG. O GOG, eu acho que a versão do GOG é meio diferente. Ela tem um título diferente. Eu não sei se é por causa disso, né? Não sei. Ou seja, que ela tem 1GB ou 1.1GB. É, não sei. Depois eu vou dar uma olhada. Aprenda mais. Saiba mais sobre o relançamento do Quake e atualizar as cópias que podem ser atualizáveis, né? Que são eligible, né? Que você pode atualizar através do nosso FAC oficial. Olha, você ganha um rolê aqui, não. Bom, aí tem mais um vídeo aqui. Também não vou passar de todos. São 24 minutos. Ah, é entrevista. Blá, blá, blá. Tem que ficar da... Acho que é o Straton, né? É. Mas eu vou deixar pra você assistir lá depois. Caso seja você um novato dando o seu primeiro passo através do Sleepgate, né? Do Portal com um veterano querendo aí reviver um dos jogos mais influenciais de todos os tempos. Não tem hora melhor do que agora para experimentar o relançamento do Quake. Então tá aí. Eu até separei aqui no site. Tá vendo? Notícias fácil. Tem aqui o Quake 3 Arena que eles liberaram. Quake 2. E tem umas outras coisas. E o Quake 1, né? Eu ia jogar, tá? Eu fiz aqui uma partida do Quake Champions. Ou do Quake Champions do Medício. Só que não vai dar tempo pra lançar hoje. Porque quando tem gameplay, o vídeo fica muito pesado. Aí eu vou lançar aqui nesse estilo mesmo. Só lendo as notícias. Então... Acho que é só isso mesmo. Quem tem o Quake na Bethesda, eu acho que inclusive ficou na conta, viu? Mesmo quem apagou. Dá uma olhada lá que eu acho que dá pra você pegar essa versão atualizada aí. E de bônus, a última notícia aqui, só que já tá aqui engatilhada. É nesse perfil aqui, Nibel. É Nibel, né? Não é nenhuma outra palavra com N. E não que possa me comprometer aí, né? Dar um problema aí no vídeo. Skyrim... A versão de aniversário do Skyrim foi anunciada. Vai ser lançada aí dia 11 de novembro. Você pode atualizar a sua versão especial do Skyrim para a versão de aniversário. Nova geração... A atualização pra nova... Pra próxima geração vai chegar logo. Deve ser pra... Deve ser pra as plataformas mais novas, né? E também vai ter aí pescaria que foi adicionada aí pro Skyrim. Eu vi um negócio aqui sobre esse negócio de PC, eu não tô vendo onde é que eu vi. Deixa eu ver se foi no vídeo. É, eu não sei. Eu tinha visto uma coisa aí sobre o Playstation 5. E... É, esse aqui, ó. Acho que foi esse aqui mesmo. Vai ter compatibilidade retroativa com o Playstation 5. É, não, é. Quer dizer que dá pra você jogar essa nova versão aqui no Xbox Series S... É, Xbox Series XS aqui. E o Playstation 5. Quer dizer que dá pra você jogar... Deve ser que dá pra você jogar nele. Playstation 5 e o Xbox Series S... Os upgrades gratuitos vão trazer aí resolução nativa 4K... E taxa de atualização de 120 Hz. É, vai ficar potente isso aí. Bom, mas então é só isso mesmo. Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, como sempre. Com mais informações pra você assistir esses vídeos aqui de boa aí na sua casa, sossegado. Ou no seu celular. E... E aí, também vou ter esse link. E qualquer coisa mais que eu ficar sabendo. Outra coisa também, eu vou deixar... É... Amanhã... Dia 20. Eu vou... Se tiver se disponibilizar... Igual o pessoal da 3D Realms... Disponibilizou o Realms Deep desse ano. Que foi... Inclusive tem pouco tempo, né? Foi sábado agora. Eu vou deixar pra você assistir lá... O QuakeCon desse ano, 2021. Aí você assiste inteiro. É bacana. Parece que a programação desse ano aí... Foi melhor que o ano passado. E se tiver mais alguma atualização aí... Mais relevante pra Game Room... Eu coloco... Eu abro mais um vídeo aqui. Beleza? Então fica aí com o abraço do Fasciner. Eu vou pedir pra você curtir, comentar, compartilhar. Enviar esse vídeo aí pra galera. Se... Nosso apoiador também. Considere aí... Dar uma ajudinha aí pra nós aí que tá precisando. Né? O link também tá na descrição do vídeo aí. Dá um cascara aí pra gente tomar um... Nem que seja uma água com gás, né? De vez em quando. Tá bom demais. Também... Outra coisa... Aqui tem as nossas redes sociais também. Tá na descrição do vídeo. Tem lá Facebook, Twitter, Gab, Minds... Tem Odyssey... É... Reddit... Tem um Getter... Tem um Parler... Tem um tanto de rede social. Tem um Float. Aí só se olhar lá e... E siga lá... Na sua preferida. Ou em todas elas, né? De preferência. E então... Ficamos por aqui mesmo. Fiquei com a base do Fasciner. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.